Acompanhe a programação da TV Tambaú, o SBT na Paraíba. No Tambaú debate de hoje, eu recebo o novo procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui no Estado, o doutor Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto. Doutor Sérgio, muito obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo à TV Tambaú. Eu que agradeço, Wallace, e bom dia pra você, bom dia aos telespectadores e estou ao dispor. Desde o início de outubro que o senhor assumiu esse posto. Pra quem não conhece, o que é que faz um procurador-chefe do MPF? O procurador-chefe do MPF, o intuito é muito mais proporcionar os meios materiais para que os procuradores da República no Estado possam exercer as suas atribuições. De forma concisa, eu diria que o Ministério Público Federal tem duas vertentes principais de atuação. Uma na área criminal e de improbidade administrativa, e aí tem a prevenção e o combate à corrupção, e outra na implementação e na garantia de direitos fundamentais, direitos humanos. Ou seja, saúde, educação, moradia, meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito consumidor, previdência social, garantias e defesa das populações indígenas e das minorias, etc. São muitos direitos fundamentais, muitos direitos humanos. Doutor Sérgio, desde que a Operação Lava Jato foi deflagrada, há cerca de dois anos, começou a Operação Lava Jato, muitas pessoas ficaram na dúvida. Qual o papel do MPF nas investigações que têm relação com a corrupção? Nós atuamos na esfera criminal e todos aqueles crimes que estão relacionados em sentido amplo à corrupção é a atribuição do Ministério Público, seja o estadual nos crimes estaduais, seja o federal nos crimes federais. E esses atos também têm repercussão na esfera cível, que são atos de improbidade administrativa também. Então, nós participamos das investigações, muitas vezes em casos mais complexos, a partir de uma força-tarefa. Quando digo força-tarefa, porque não é só o Ministério Público Federal, tem geralmente Polícia Federal, Receita Federal, Controla da União Geral da União. Cada órgão tem um know-how específico e nesses casos mais complexos auxiliam na investigação. Esses órgãos auxiliam na investigação e, posteriormente, quando já há um respaldo probatório bom, a investigação está finda, o Ministério Público lavra a ação penal e começa o processo penal com contraditório e ampla defesa e o Ministério Público acompanha até o final do processo, quer seja pela condenação, quer seja pela absolvição. Quando é que o Ministério Público percebe que é necessário deflagrar uma operação? Essas operações, geralmente, elas são articuladas principalmente com a Polícia Federal, porque quem cumpre, quem executa os atos é a Polícia Federal. Há uma autorização judicial, obviamente, geralmente há busca e apreensão, geralmente há prisões preventivas, temporárias, depende do caso, e tudo autorizado pela Justiça e quem executa o pedido pelo Ministério Público, fundamentado pelo Ministério Público, a Justiça autoriza a partir da fundamentação do Ministério Público, porque concorda com aqueles argumentos e aí a Polícia executa. Então, todos aqueles elementos necessários estão comprovados, ou seja, a busca e apreensão em órgãos públicos, na casa de investigados, de suspeitos, o juiz entendeu, compreendeu, a partir da argumentação do Ministério Público, que realmente havia aqueles elementos, então autoriza, e entendeu também, por exemplo, que havia, estava devidamente, estavam devidamente configurados os pressupostos da prisão preventiva. Então, eu acho que é um amadurecimento, quando essas provas são colhidas, para que essas medidas de investigação, cautelares de investigação, sejam deferidas, os elementos estão maduros para o deferimento, é pedido e é deferido. Então, eu diria assim, é um amadurecimento das investigações que geralmente já vêm ocorrendo há um certo tempo. Nessas investigações, nessas operações, principalmente quando se trata de políticos, há um clamor muito grande da sociedade para que haja um desfecho. Quanto tempo tem Mérionha em investigação? É difícil você precisar, porque, infelizmente, o nosso judiciário, ele não tem uma organização, eu diria assim, similar em todos os locais, e depende de peculiaridades. se naquela vara federal tem muito processo, se não tem. E, infelizmente, eu digo isso aí, infelizmente, muitas vezes, depende muito dos próprios integrantes judiciários que estão envolvidos, que privilegiam um processo em detrimento de outro. O ideal era que tivesse regras objetivas, para que não houvesse privilégio de nenhum processo, que todos seguissem a sequência natural de ingresso na justiça e fossem julgados de acordo com essa sequência. Então, Sérgio, é nessas operações, nessas investigações, quando os alvos são políticos, há uma pressão muito grande da classe política por parte deles contra vocês? Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que há uma certa pressão, há uma pressão, há também, por outro lado, um clamor público. O que eu acho é o seguinte, eu acho que há, muitas vezes, excessos de todos os lados. O que eu acho que deve ocorrer é que essas operações e esses processos penais contra políticos ou contra pessoas que, em tese, são acusadas de cometer corrupção, devem correr um ar de serenidade, com contraditório, com ampla defesa, e, posteriormente, se realmente forem confirmadas aquelas provas, se realmente houver provas cabais daqueles crimes, que haja condenação. Eu acho que a sociedade tem que encarar isso com serenidade, sem esse espírito de caça às bruxas, sem esse espírito de vingança, para que realmente sejam, assim eu diria, condenados aqueles que praticaram ilícitos, o pré-julgamento não é bom, e, por outro lado, também, eu acredito que tem que ter um amadurecimento da classe política, que quando, por exemplo, votar leis no Congresso, deve votar as leis, deve analisar as leis, deve formular as leis, de acordo com o que é melhor para o país, e não pensando em retaliar determinado órgão, determinada classe. Então, eu acho que o nosso país deve caminhar para um ponto de serenidade em relação a isso. O senhor fala sobre as leis, recentemente houve uma polêmica muito grande em todo o país, em relação ao projeto de lei que trata sobre o abuso de autoridade. Qual é a sua visão sobre esse projeto? A lei antiga era de 65, então, a lei que foi concebida no período autoritário, uma lei com a técnica muito ruim, e, realmente, nós precisávamos de uma nova legislação sobre o assunto. Mas, infelizmente, essa nova lei também não é boa. Então, assim, são tipos subjetivos, evasivos. Você lê e não sabe bem o que ele está ficando como crime, afrontando, inclusive, o princípio da legalidade, que diz que todo crime, quando está previsto na legislação, tem que ser bem objetivo e claro. Então, eu estou recordando aqui do artigo 30, por exemplo. que fala que a perseguição penal, cívica, administrativa, só deve ocorrer quando tiver justa causa motivada. O que é justa causa motivada? Isso é tão subjetivo, é tão... Não vai direto ao ponto. Não vai direto ao ponto. E você cria uma dúvida nos agentes do Estado. Então, assim, você vai abrir uma investigação só quando tiver justa causa motivada. Veja que, geralmente, quando você abre uma investigação, há indícios, às vezes, muito tênus de ilícito. E você começa a investigar e vê que realmente não há ilícito e arquiva. Se você tivesse certeza de que há ilícito, você não precisaria investigar. Então, você diz que tem que ter justa causa motivada até para investigar. Então, você, a rigor, fica até com receio de investigar. Isso não seria uma forma dos próprios políticos chantagearem ou mandarem algum recado para a classe investigadora? Eu acho, assim, que a grande maioria é bem intencionada. Mas, talvez, no calor da hora, tenha se equivocado. Eu acho que o Congresso se equivocou em alguns artigos dessa lei de abuso de autoridade. Essa é a minha compreensão. Mas, eu acredito também que isso pode ser, eu diria assim, não sei se a palavra é essa, consertado. Já há ações diretas em constitucionalidade no Supremo. E, de repente, acredito que o Supremo vai julgar logo e vai clarificar esses pontos controversos da lei. Porque aí haverá segurança jurídica e os órgãos envolvidos na perseguição penal, não só o Ministério Público, mas a polícia, o próprio judiciário, poderão ter regras claras para trabalhar com tranquilidade. E isso é bom para toda a sociedade, para os advogados, que a gente tenha regras claras. Que há muitos pontos dessa lei que não são claros. Que deixam uma lacuna, que abre brecha para outras coisas. Há dúvidas, né? É dúbio, o negócio é muito dúbio. Como eu digo, o que é justa causa motivada? Eu já li muita coisa sobre o assunto, eu não vi ninguém, eu diria assim, definir de forma clara o que seria a justa causa motivada. Ô, doutor Sérgio, mas em contraponto a essa questão de abuso de autoridade, o senhor não acha que também há excessos na justiça? Eu acho que a gente deve acabar com esse maniqueísmo, o bem contra o mal. Onde há o ser humano, há equívocos. Então, tenho certeza que a grande maioria dos integrantes do poder judicial, do Ministério Público, da Polícia, são pessoas bem-intencionadas, são pessoas que buscam acertar e geralmente acertam, mas claro que há equívocos. A gente tem que reconhecer isso, e até óbvio, porque tem o ser humano, onde tem o ser humano vai haver equívocos. Então, a gente tem que reconhecer isso e procurar avançar como instituições. Melhorar. Sempre o intuito é melhorar. Então, isso é óbvio. Doutor Sérgio, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, e daqui a pouco eu quero saber quais são as suas pretensões, enquanto gestor do MPF, o que as pessoas podem fazer para procurar o Ministério Público Federal. Se segura aí, a gente volta daqui a pouco com o Tambaú Debate. Então, vamos lá.